O Draft em si saiu muito diferente, essa adaptação da equipe da R1 de jogar o Jarram para o topo e trazer esse veículo para tirar também da equipe da RNG é uma boa leitura. Iam me quebrar no final com essa escolha aí do Graves, para mim seria a escolha contestável aqui do finalzinho do Draft. Eles vêm para o Xin Zhao, um campeão já muito mais presente e que também tem muita força, tem seu valor nos níveis iniciais, tem sua força de iniciação também. Ele tem que ser cuidadoso. Já fez a rotação nesse dragão, vai ser 12 minutos de partida basicamente o dragão sendo eliminado, eles aproveitam a volta à base do time. Agora vai demorar um pouco mais para poder ter tanto impacto assim, para tentar forçar tanto essas lutas. E a gente vai acompanhando o jogo porque o Xiaohu foi para cima do Morgan, mas o Flash vai para longe, não vai ser abatido. E teve a Arauto que também já esteve naquela rota do meio ali para tentar colocar um pouco mais de pressão na partida. É grupo D que está muito em aberto ainda, a gente viu aí o grupo A surpreendendo e aqui agora talvez saia o primeiro abate. Cataclisma colocado, Xiaohu fica preso, Flash vai para longe, saiu do Glace Eterno, vai ter a chegada do herói, mas vai acabar caindo The First Blood na mão justamente do Morgan. Mas ele também vai ser eliminado, o Ei chega junto para poder cobrar, tenta a marcação para cima do E. Reposta também o Morgan, iniciação para cima dele, o Ei junto com o Crying vão tentando trabalhar, a Depp já reposiciona. Olha o Vista, justamente para cima do Ei, ele tenta que ele copiar para se manter vivo e consegue. Resetam o Arauto, o fim das contas viram, dando para cima do Ming, eliminação fica na mão do Chove, foco para cima do Crying, a torre do lado, Flash vai para longe o time da HL. Ele tem informação que a RNG está na direção do Dragão, colocaram o Arauto sim, sem ter ninguém na RNG para poder cobrar. Fica o Dragão, fica na mão do Gala, tem a luta, cataclisma colocado, Gala está solto para poder bater, Morgan vai acabar indo para longe, a chegada do herói, tacada dos jogadores para o alto. Enquanto isso, o Xauro no meio de todo mundo não consegue aplicar muito bem a tendestade, Morgan vai tomar esse taunt, ele deve ficar de oferenda, eliminação fica na mão do Xauro lá atrás. Ele levam também uma eliminação importante para cima do Morgan, mas a rota do meio cai, Takeshi, é o time da HL, é quem vai levar essa prioridade, tem um teleporte ali para parar o Arauto, amigão. Só que na selva, eles ainda querem treta, olha o Vista, olha o Deft, vão tentando fazer a boa, o Wei vem para cima, o Deft vai caindo, hasta la vista baby! E o Crying, que não leva essa eliminação, o RNG cobra a ofensiva da Hanua. Ele sabe que o Xauro está no fundo, ele pode tentar o engage para cima deles, o Darnemaciano pode estar preparado, a lua arremessada para cima dos jogadores da RNG, agora sim, Xauro foi visto, eles vão para cima dele, para tentar o Borsa em cima do Kennen, eliminado! Passa o dano do galo ao outro lado, olha o Kennen ainda tentando fazer a boa, mas vai levando o drag, por enquanto a Hanua passa a dano, eles levam o que dá, e está lá o Kennen, no caso, aqui sendo o Willer, fazendo a maravilha, buscando a... Além de tudo que a gente vê, que o campeão faz muito bem, esse setup, o Tiovi estava fora, estava longe, apertou o R, corrigiu todo o time, e olha agora, mais uma luta pintando. Tem que estar de colocar para cima do Tiovi, vai ter ali aqueles ônibus, o Morgan tentou tacar todo mundo para o alto, vai ter a chegada do resto do time da galera, vai passando uma eliminação para cada lado, Willer, achou o Ming no meio do caminho, Galavai chegando, Crying sai sem vida, vai segurando a vida do Wei por enquanto, o Willer vai batendo, o Wei com muito pouco faz o foco, o Willer tenta a vou-burst, ele agora sim deve conseguir esse abate, mas o Wei vai saindo, vai saindo sem vida, é o Deft quem garante eliminar. Ele está sendo visto, agora sim, o Chihu deu aquele mole, o destino também foi utilizado, vai ter a chegada do TF no flanco, foca para cima dele, a chegada do Ming, acaba achando no fim das contas o Morgan, passa a dano, mas dentro do Covil, quem leva o Dragão é o time da Hano, ainda remessa a lua por enquanto o Deft. Hano, onde é que está o Kenny do Chihu, então em todas essas lutas, está ficando muito bom para a equipe da Hano a execução, e agora vai ter Barão. Olha o Beite, olha o Beite, Tiovi está por ali com o Morgan vista, eles vão fazendo a fronte contra o Crying, o Barão vai sendo feito, vai ter aquele teleporte, vai ser a chegada. A chegada do Chihu, o cataclismo utilizado pelo Morgan, o Wei pode tentar fazer aquela entrada, o Willer está por ali, dando colocado justamente para cima do Chihu, ele já é obrigado a usar esses Onias, passa o Dona MF para poder tirar o que ele... ...Lá no flanco, pode tentar essa chegada para poder roubar, a Sentinele é colocada, dá visão, o time da LL, ainda está por aqui, Ming pode fazer também a chegada, vai ter a passagem do Ming no meio de todo mundo, ele vai tentar o Inge, já acaba não conseguindo ninguém, o Deft está sozinho lá atrás, mas ele reposiciona, reposiciona bem, a chegada do Herói passa, vai ter também já a tempestade do Chihu, ele acha lá atrás o Deft, mas o Deft. A gente ainda está batendo solto, a chegada do Wei para cima dele, Gala também, Chihu chega, carta dourada, colocada justamente para cima do MF, mas não consegue dano suficiente para a eliminação, Vista, vai ter o Inge para cima dele, barrigada, carta vermelha do Chihu dessa vez, não é o necessário. E o time da RN, na rota do meio, por parte do Chihu, já tem o Dragão aqui dentro do jogo, e o time da Hano vai jogando para a parte inferior, já teve aquele destino utilizado, ele pode chegar junto, o foco foi para cima do Willian, tentativa de Inge do Ming para cima do Vista, para cima do Deft, olha o dano do Gala! Passa, agora a eliminação fica na mão do Ming, o Vista vai sendo obrigado a recuar, e o time da Hano não quer nem saber, só que o Vista vai pagar esse pato, vai pagar essa conta, e está lá, é outra, passa. E tranquilamente o Chihu ainda fica junto, e Camaroto pode tentar atacar aquelas cartas lá dentro, mas não vai conseguir roubar. O Gala, forte demais, e o Deft sendo encontrado, agora ele tem os dois feitiços, vamos ver essa luta, V7. Chouve, carta dourada colocada para cima do Wei, Chihu chega por aqui também, Vista vai na barrigada, o Wei quase sem vista, sem vida, vai sendo obrigado a recuar. O destino vai acabar sendo aplicado, cataclisma para cima de dois jogadores, lá na frente, olha no flanco, a chegada do Chihu, mas não tem dano para poder eliminar o Gala, e agora ele fica vendido. Vai ser obrigado a flechar, vai tentando correr, enquanto isso o time da HLE vai tentando pescar a eliminação para cima do Prime. Já tem o ultimate do Gala, colocado do outro lado, Vista que abre o cronômetro, a chegada do Deft, o time da HLE vai sendo obrigado a recuar, o Deft está com a arma vermelha, tenta ir para cima, mas olha o Chihu! É burstado, eliminado! O Deft do outro lado, o Willard também. O Deft precisa conseguir bater dentro da luta, V7, o que acabou não acontecendo, o Chihu tinha o flash, entraram todos os... Ele acaba avançando demais, ele tenta concluir o jogo e acaba sendo pego, agora é um jogo que agora mesmo a arma na frente de ouro, eles têm que tentar ainda virar. Rapaz, o Morgan foi visto lá, para poder parar a movimentação dele, a D2 vai acabar caindo, eles querem boostar esse dragão e a HAN ou a outra caixa. Mas é da Renigência. Já deixaram, não querem nem saber. É, se não consegue bater de frente, o Deft tem que conseguir lutar como nunca, V7, para conseguir trazer a vitória para o lado deles. Rapaz, visto, mas não abatido. Vai caindo daquela torre ali da rota do meio, o TF do Chihu está lá atrás, o destino já foi aplicado, recua o time da RNG, o EI vai tentando aquele engage para cima dele, o barril já tinha passado. O destino agora sim, vai chegando o Chihu, chega pela lateral, pode tentar buscar alguém ali naquela carta dourada. Vai caindo essa torre da rota do topo, está na rota do meio, o Chihu tentando fazer a boa, mas tem um Minion faltando para ele, ele não consegue chegar, o teleporte dele está vindo, mas está vindo tarde. A Royal Never Give Up trabalha para cima dessa torre, o Morgan já que abre seu cronômetro, passa o dano, Deft mas não é o suficiente, as armas não estão boas. O Willer também vai sendo focado, o destino é utilizado, mas agora sim a RNG vem para cima da base da Han Life Sports. E é agora, para poder fechar o jogo, vai à frente o Shao Ru, o Nexus vai descendo e a RNG vem para sair daqui com a primeira colocação do seu grupo. Tá lá, é Nexus no chão e vitória da Royal Never Give Up! ...porque a gente acompanhou algumas lutas, Sakech, que parece que não vinha muito dano do time da Han Life Sports, mas a verdade é que basicamente a única fonte grande de dano era o Deft. Pois é, o Deft precisava causar o dano para aí sim chegar o Willer, pegar os resets com esse Viego. ...pune o Deft, em algumas outras lutas também, que ele foi o cara para causar muito dano, para mim ele foi o grande jogador dessa partida com o Kennen, é o cara mais perigoso da RNG hoje. A composição toda da equipe da RNG, o V7 era uma composição que explodia, quando explodisse a luta para o lado dele... ...música... 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 ...música...